Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao Instituto dos Contratos em Espécie. Estudando o primeiro e mais comum dos contratos, que é o contrato de compra e venda, mas estudando as suas cláusulas especiais. Já estudando todos os efeitos principais e secundários de um contrato de compra e venda que é normal, mas caso o comprador ou o vendedor queiram, eles podem então inserir cláusulas especiais para atender as peculiaridades de cada caso. Vamos dar prosseguimento ao estudo da preempção, mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor vá lá, se inscreva, ative as notificações, agite seu comentário, sua pergunta, eu tenho respondido a todos. Compartilhe aí com o maior número possível de colegas e não se esqueça, os slides estão disponíveis para download lá no meu site. Aproveita, tá bom? Tudo gratuito. Então vamos lá? Nós vimos na nossa última aula que a preempção é um direito de preferência, vimos também que há no nosso ordenamento jurídico um duplo regime de direito de preferência, porque existe a preferência legal e existe a convencional. A legal é aquela que independe da vontade das partes, a lei assim determina, então acontece com o locatário, acontece com os condôminos, mas existe também a preferência convencional, que é aquela que só incidirá, só existirá se os contratantes inserirem essa cláusula expressamente no contrato de compra e venda e essa preferência convencional é chamada de preempção. Vimos que os prazos, eles podem ser estabelecidos pelos próprios contratantes, mas não podem ultrapassar o limite máximo de 180 dias para bem imóvel, de dois anos para bem imóvel. Bom, a quem cabe a obrigação de estabelecer esse direito de preferência? Nós vimos que o 513 diz que é dever do comprador oferecer primeiro ao vendedor, porém o Código Civil dá aqui ao vendedor lá no artigo 514 a oportunidade de que se o comprador ele se esquece da cláusula de preempção ou se o comprador ele resolve não cumprir com a sua obrigação estabelecida pelo 513 pode o vendedor, então desconfiando da intenção do comprador em vender a coisa, pode o vendedor notificá-lo. Então, a regra ou o normal seria o seguinte, se o comprador deseja vender a coisa, deseja vender o bem ele notifica primeiro o vendedor. Se o vendedor não manifestar intenção de comprar, então ele oferece para terceiros. Agora, e se o comprador não faz isso? E se o comprador não cumpre com a sua obrigação e o vendedor ele toma ali conhecimento que esse comprador está com a intenção de vender? Então, pode o vendedor notificá-lo para lembrá-lo da sua obrigação. Então, o artigo 514 dá essa prerrogativa ao vendedor, notifica o comprador e diz Olha, comprador, lembre-se que você tem que oferecer primeiro para mim. Se eu não tiver a intenção de comprar, então você pode oferecer a terceiros. Então, nessa notificação ele já pode, ó, estou sabendo que você está pretendendo vender, eu tenho intenção de comprar, eu preciso e desejo comprar. Por quê? Para evitar que esse comprador descumpra a cláusula e já transmita a propriedade para terceiros. Porque a gente vai ver que se isso acontecer, há uma responsabilidade ao comprador. Mas para evitar que ele perca a oportunidade de ter a coisa, porque se o comprador vender a terceiros, o vendedor não terá como desfazer o negócio. Ele só vai poder resolver isso em perdas e danos. Então, se ele tiver desconfiado que isso esteja acontecendo, ele notifica para evitar, então, que a venda aconteça a terceiro e para que ele consiga realmente recomprar a coisa. Bom, e com relação ao preço, eu até já disse para vocês, né? Aqui é totalmente diferente lá da retrovenda, porque lá na retrovenda, o vendedor, ele para voltar a ser o proprietário, basta que ele deposite o valor daquilo que ele efetivamente pagou, né? Aquilo que, desculpa, que ele efetivamente recebeu, aquilo que está estabelecido no contrato de compra e venda. Aqui não. Quem manda aqui é o comprador. Então, se o comprador desejar vender, ele vai estabelecer quais são as suas condições. Preço, forma de pagamento, tempo do pagamento, tudo. Ele vai estabelecer quais as suas condições. O detalhe é o seguinte, as mesmas condições que eu lhe oferecer para terceiro, ele tem que oferecer para o vendedor. Então, às vezes, ele está com birra do vendedor e fala, ah, não quero vender para o vendedor. Então, eu ofereço para ele, ó, eu quero 500 mil na casa, tem que ser pagamento à vista, depósito em dinheiro. Aí, depois eu descubro que para terceiro, ele vendeu a casa por 300 mil em 30 parcelas pagas aí periodicamente. Então, as mesmas condições que ele pretende vender para terceiro, precisam ser oferecidas para o vendedor sob pena aí de responsabilização. Tudo bem? Bom, o 517, ele traz uma outra previsão, uma previsão de que a cláusula de preempção, às vezes, ela é estipulada em favor de duas ou mais pessoas. Então, como eu disse para vocês, condomínio é o direito de propriedade que duas ou mais pessoas exercem sobre uma mesma coisa. Então, condôminos é o que a gente chama vulgarmente de sócios. Ah, eles são sócios na casa. Não, eles são condôminos. Eles são proprietários da mesma coisa. Então, esses vendedores venderam a casa para o comprador, mas estabeleceram o direito de preferência, a cláusula de preempção. Quando o comprador, ele for, então, vender a coisa, ele obrigatoriamente precisa oferecer primeiro para os vendedores. Aqui, a gente precisa entender o seguinte, olha, quando eles venderam, cada um tinha direito a 50% do imóvel. Se eles quiserem exercer a cláusula de preferência, ou eles juntos adquirem todo o imóvel, ou se um deles não pretender exercer a sua preferência, o outro só poderá exercer o seu direito se ele adquirir a coisa pelo todo. Então, ele não pode querer exercer a preferência com base na sua cota à parte. Não existe prelação ou preempção parcial. Então, a preempção, ela tem que ser exercida no todo. Então, se ambos quiserem comprar, ambos, então, recompram a casa. Se um falar, não, eu não quero, e o outro falar, quero, o outro, para exercer esse direito de preferência, ele tem que comprar tudo. E não só os 50%, né? O voltar a ser proprietário somente de 50%. Não tem cabimento algum. Uma outra diferença que existe da preempção com a retrovenda, é a questão da transmissibilidade desse direito. A gente viu que na cláusula de retrovenda, o direito do vendedor de voltar a ser proprietário da coisa, pela sua própria vontade, esse direito pode ser transmitido por ato intervivos, através de uma sessão, ou também por sucessão causa-mortes, em face do falecimento do vendedor. A cláusula de preempção, não. A cláusula de preempção, ela é personalíssima. A cláusula de preempção, ela é intuito personal. Ela é fixada, ela é convencionada, em face do vendedor e de pessoa, de nenhuma outra pessoa, nem dos seus herdeiros. Então, não existe transmissibilidade da cláusula de preempção. Se o vendedor falecer durante o prazo da cláusula de preempção, extingue-se, então, essa preempção, porque ela só poderia ser exercida pelo próprio vendedor. Tudo bem? Bom, tá bom, professora. E se o comprador não cumpre com a sua obrigação? E se, dentro do prazo de vigência da cláusula de preempção, ele acaba vendendo a coisa para terceiro, sem oferecê-la primeiro ao vendedor? Ou, se ele vende a terceiro, mas em condições diferentes daquelas que foram oferecidas para o vendedor? Qual é a alternativa que esse vendedor tem? Ele não pode entrar com uma ação judicial para desfazer o negócio, tá? A solução dada lá pelo 518 é o vendedor podendo responsabilizar o comprador por todos os prejuízos que ele sofreu, por conta, então, do não cumprimento da cláusula de preempção. Então, se o comprador vendeu a um terceiro, desrespeitando aí o direito do vendedor, e se o vendedor provar que ele teve prejuízos em razão disso, nesse caso, nessa situação, então, há aqui a responsabilização do comprador para pagamento de perdas e danos. De novo, o vendedor não terá o direito de desfazer o negócio perante o terceiro, só exigir aí a responsabilidade. E essa responsabilidade por perdas e danos, ela também poderá alcançar o terceiro, se se provar que esse terceiro sabia da cláusula de preempção, e que esse terceiro, de forma maliciosa, agiu em colúio com o comprador para adquirir a coisa. Se ficar provada a má-fé do terceiro, então, ele também será responsável pelo pagamento das perdas e dos danos e responsável solidariamente. Então, o vendedor entra com uma ação, o juiz fixa lá uma indenização em 100 mil reais, por exemplo, quem deve pagar? Comprador e terceiro. Ou eu posso exigir tudo do comprador, todos os 100 mil, ou eu posso exigir tudo do terceiro, todos os 100 mil reais. Então, ele passa a ser devedor solidário. Tudo bem? Bom, existe um instituto dentro da preempção, que é tratado pelo Código Civil, mas que diz respeito a uma relação estatal, diz respeito a uma relação de direito público, mas que o Código Civil achou por bem tutelar. O que acontece? A gente sabe que, às vezes, uma pessoa proprietária de uma coisa, contra a sua vontade, ela pode perder, então, a propriedade dessa coisa, por ato do poder público. É a famosa desapropriação. Então, a gente sabe que o poder público, em razão do interesse público, para atender ao interesse da coletividade, ele pode expropriar, ele pode tirar a propriedade de uma pessoa, mesmo que ela não queira. Para isso, ele deverá, então, aprovar um decreto, demonstrando e comprovando a necessidade de expropriação daquela propriedade e dizendo nesse decreto para o que será utilizada aquela propriedade. A partir, então, da publicação, da aprovação desse decreto, ele pode desapropriar, então, aquele imóvel, ele pode desapropriar, então, aquele bem e ele fará isso, claro, que indenizando esse proprietário. A gente sabe que é um instituto muito polêmico, porque, muitas vezes, essa avaliação, ela vem no valor a quem, no valor menor do que o valor de mercado e o proprietário acaba se sentindo lesionado. Então, muitas vezes, essa desapropriação, ela não é efetivada de forma extrajudicial. Às vezes, o poder público precisa levar isso a juízo, porque lá, em juízo, eles vão discutir o valor real da indenização. A desapropriação vai acontecer de qualquer forma, porque o poder público demonstrou isso e houve essa aprovação através desse decreto. O que pode acontecer é uma discussão com relação ao valor do imóvel. Tudo bem? Bom, e se, passados cinco anos, o imóvel que foi desapropriado continua lá do mesmo jeito que estava na data da desapropriação. Ou seja, não foi utilizado pelo poder público. Passados cinco anos, o poder público não fez nada. Passados cinco anos, o poder público não construiu a creche que estava determinada no decreto, não aumentou ou duplicou a rodovia que estava ali comprovada no decreto. Lembra? Lá no decreto ele tem que dizer estou desapropriando para fazer isso. Se passados cinco anos, ele não fez, ele não deu a destinação que foi determinada lá para a desapropriação, ele não deu ali, uma utilização que atendesse ao interesse público, então, existe para esse antigo proprietário o direito de preferência, que é, então, uma preempção, mas uma preempção em favor ou em face, na verdade, do poder público. Então, o Código Civil vai dizer o seguinte, que aquele antigo proprietário que perdeu a coisa, que teve a coisa expropriada em favor do poder público e que passados cinco anos, o poder público não deu a destinação que disse que daria, então, esse vendedor, esse vendedor não, esse antigo proprietário tem o direito de preferência. Ou seja, ele tem o direito de voltar a ser o dono da coisa. Então, ele tem o direito de exercer a preferência e voltar a ser o dono da coisa. Bom, a jurisprudência, ela tem entendido o seguinte, que mesmo que o poder público não tenha dado essa destinação, mesmo que o poder público não tenha cumprido com a sua obrigação dentro do prazo de cinco anos, esse direito de preferência, ele não poderia ser exercido em face do poder público, fazendo com que o imóvel volte para a propriedade do antigo proprietário. E sim, ele exerceria esse direito de preferência somente reavendo ou pagando aí o que? Perdas e danos. Então, nesse caso, no caso do exercício do direito de preferência de bem que foi expropriado em face do poder público, o antigo proprietário, ele não teria o direito de voltar a ser o proprietário da coisa, mas tem o direito de exigir do poder público todos os prejuízos que ele teve em face, então, dessa expropriação. Isso chama-se retrocessão. Então, a retrocessão é o direito de preferência que o antigo proprietário tem, caso o poder público não cumpra com a sua obrigatoriedade, não dê a coisa, a utilidade que ele disse que daria. Não reavendo ou não voltando a propriedade para esse antigo proprietário, mas exercendo aí o seu direito de exigir do poder público todos os prejuízos que lhe foram causados por conta dessa desapropriação que não foi eficaz ou que não teve efeito algum. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos aqui a cláusula de preempção. Na nossa próxima aula ainda vamos falar sobre uma cláusula especial do contrato de compra e venda e eu espero vocês. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!